Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao Pou Nosso de Cada Dia Comigo, André Luiz Quirini Vilar. Gostaria de convidá-los, convidá-las a conhecer o livro Passos de Luz, que nas últimas semanas, nos últimos meses, estamos estudando as suas frases diariamente. Do meu lado você tem o QR Code, o link da loja virtual ou na descrição do vídeo você já encontrará também o link. Ao adquirir uma obra, você está ajudando diretamente o SEPAC. Então eu conto com a sua ajuda, adquira, dê de presente, leia comigo, acompanhe com o seu próprio livro. É muito importante a sua participação, a sua colaboração. No dia de hoje, nós vamos ver uma frase inserida no capítulo 23, mas antes, deixe o seu like aqui no vídeo, comente. Se você não tem nada para comentar da mensagem, deixe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. A cidade de onde está me assistindo, me ouvindo, a sua interação, ela é muito importante. Capítulo 23, do livro Passos de Luz, volume 3. Não está só. É comum o medo nos levar a pensar que estamos sozinhos. Potencializando o medo, é natural que ele cresça, tendo repercussões nocivas à felicidade. Então a primeira frase, ela nos fala, é comum o medo nos levar a pensar que estamos sozinhos. Às vezes as dificuldades vêm de formas diferentes, olhares diferentes, e de repente nos sentimos sozinhos, de repente nos sentimos abandonados, de repente olhamos para um lado, não vemos, olhamos para o outro, não vemos, e perguntamos se realmente Deus existe, ou se as leis divinas são tão justas quanto as religiões tradicionalistas, e o quanto o próprio Espiritismo apregoa, mas é pela sensação que eu estou naquele momento. É a sensação do desespero, é a sensação do medo, do aquado, é a sensação do reprimido. Então nestes momentos, é muito natural que eu veja um contexto diferente, distorcido da realidade. As fases difíceis, elas tendem a ser agravadas, quando eu não tenho as ferramentas corretas para lutar contra elas. Quando eu tenho as ferramentas, é fácil arrumar uma cadeira, é fácil arrumar uma mesa, é fácil dar uma manutenção num carro, numa moto, mas e quando não temos este kit? E temos apenas a boa vontade ou até mesmo o conhecimento do que precisa ser feito. A ferramenta para nós, os Espíritas, é o Evangelho, é a oração, é a prece, é o Evangelho no lar, é o conhecermos a nós mesmos, é não potencializarmos o medo, sabemos que o medo atrai o medo, o caos íntimo atrai, o caos íntimo e coletivo ao nosso lado. É nós conseguirmos parar por alguns minutos do nosso dia, respirarmos e vermos que existem outras coisas ao nosso lado, puxando-nos incessantemente para sairmos daquele contexto triste e deprimente que maiormente nos encontramos. E no segundo momento da frase, potencializando o medo, é natural que ele cresça, tendo repercussões nocivas à felicidade. Então, quando eu não trato o medo, ele cresce como qualquer doença. Se eu não cuido, ela aumenta, ela agrava, ela adoece, o medo é assim também. Se eu não procurar um meio de coibí-lo, ele vai aumentando, ele vai crescendo e daqui a pouco ele está interferindo diretamente na nossa própria felicidade. Passamos a ver apenas e tão somente o problema, esquecendo de ver que existem outras coisas ao nosso lado. Pensemos nisto, mas pensemos agora. um e e e e e e Legenda Adriana Zanotto